E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, hoje eu vou começar um vídeo diferente. Primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal, que estão deixando aquele like para nós, que estão comentando, que estão interagindo com o nosso canal. Graças a Deus, hoje é dia 2 de agosto, já ultrapassemos os 100 inscritos, temos o vídeo nosso aí já com quase mil visualizações, tem alguns vídeos já chegando em quase mil visualizações, está bem próximo de mil. Então quero agradecer a todos vocês por estar acompanhando a gente no nosso canal e no YouTube, está indo lá também no nosso Facebook, curtindo lá e seguindo a gente na nossa página no Facebook. Então um grande abraço a todos aí, obrigado a todos de verdade. E aí estamos aí com esse mini quadriciclo pessoal, que eu vou mostrar para vocês também aqui. Um quadriciclo dois tempos, 49 cilindradas, partida elétrica e manual. Então eu já mostrei para vocês. Então pessoal, estamos aí com um quadriciclo em 49 cilindradas, como eu já disse antes, dois tempos. Vou deixar na descrição deste vídeo aí, o MXF 50 também que a gente fez, 49, que basicamente a plataforma é o mesmo, o chassis é o mesmo, só muda alguns detalhezinhos na carenagem e adesivação, mas o resto da plataforma toda é a mesma. Então esse quadriciclo aí, ele tem partida manual, está sem uma nipo aqui, sem quardinha. Vamos arrumar também, vamos revisar ele, vamos deixar ele todo funcionando. Vamos fazer o arranquezinho, que ele tem arranque também. Então esse quadriciclo pessoal, tem arranque, a gente vai revisar arranque e vai revisar ele todo. Essa elétrica dele aí, está bem bagunçada, está com um monte de fio solto, que é o fio da chave, está tudo solto. Automático ali, está solto também, está fora do lugar, está sem a bateria ali, a correia está por baixo, está bem bagunçado. Então vamos dar aquele trato, aquele talento e vamos deixar ele funcionando. Então vou mostrar para vocês onde é que é o arranque desses quadriciclos aí. Deixa eu mostrar aí. Então pessoal, tirei a carenagem para nós visualizá-lo melhor. Antes de eu revisar ele, a gente vai fazer aquela limpeza, lavar ele bem direitinho. Mas agora é mais para mostrar para vocês aí, como é que é o sistema de arranque desses mini quadriciclos. Ele é interligado junto com a embreagem. Então pessoal, a diferença desse motorzinho aqui mais antigo, para o MXF, essa embreagem aqui é a pior embreagem que tem. Embora que ela seja de metal, essa embreagem aqui. Para ser pior que ela, só que é de alumínio. Então essa aqui que é de ferro, essa aqui dura bastante. Mas o que incomoda bastante é essas três molas aqui. Então essas três molas aqui vivem incomodando também. Então, aonde dá bastante problema. E já do MXF e dos outros modelos mais novos que fizeram, mesmo desses aqui. Que são tudo importado. Eles já fizeram com duas molas. E aí as duas molas são mais reforçadas. Não dá tanta manutenção. Lá de vez em quando é que arrebenta a mola. Essa aqui é bem mais frágil, acaba arrebentando bastante. Então aqui está o cubo da embreagem. E o pinhãozinho. Então, se eu tirar aqui agora para mostrar onde é que está o arranque para vocês. Então pessoal. Dá um zoom aqui para nós aqui, mano. Para cima mais. O pessoal tem a mania de utilizar a tadeira para tirar parafuso, né. Eu não sei porquê, ó. Antes de dar pause no vídeo aí, ó. Avasmarca aí, ó. Dá para ver antes do vídeo aí, ó. Não sei porquê que o pessoal usa tadeira. Não sabe que tadeira é para cortar pedra, né. Aí agora bota uma chave de que jeito aí? Uma chave 8, ó. Vai botar uma chave de impacto de que jeito? Aí acaba com o troço, né. Não dá para entender, né. Então pessoal. Vamos tirar o tal do parafuso da tadeira, né. Então tá aí, ó. Olha o estado do parafuso. Não sou contra tirar o parafuso na tadeira. Se tiver que bater, bate com vontade. Afofa a porrada. Só na hora que for instalar de novo o sistema, compra-se um outro parafuso do tamanho e bota originalzinho. Às vezes tem até que soldar aqui a ponta aqui para poder tirar. Então não é o problema de dar porrada com a tadeira, de usar uma tadeira. Usa, mas substitui na hora de montar de novo. Não tira na tadeira e monta assim porque é horrível. Então pessoal, vamos arrancar ele fora. Olha lá. É assim que funciona o arranque, ó. Então o que que acontece? Qualquer motorzinho sem partida, a gente pode comprar um arranque e instalar no motor. Lembrando que esses motorzinhos não geram carga para carregar a bateria. Então tem que ter o carregador de bateria para poder, quando morrer a bateria, ligar o carregador por fora e carregar essa bateria. Então a bateria não dura muito tempo, né? Então é isso aí, ó. Na sequência eu vou mostrar para vocês a manutenção que a gente vai fazer aqui no arranque. Manutenção na embreagem, né? Para tudo funcionar direitinho. Ficar tudo 100%. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão se inscrevendo em nosso canal aí, que estão dando aquele like para nós. Que estão assistindo nossos vídeos aí, que estão interagindo, comentando. Obrigado a todos aí. Agradeço a todos de coração pelo que o canal está crescendo. Um grande abraço a todos. Fui!